E fala pessoal, e fala pessoal, buguei tudo hein, e fala pessoal, todo mundo gostou, gente, mais um vídeo aqui no canal, gente, deixa o like, deixa o seu canal, gente, eu tô com esse avatar aqui, eu gostei dele, me fale, me fale aí se vocês querem que eu use esse avatar ou o avatar normal, se vocês escolher o avatar normal, eu vou fazer assim, o avatar normal para vídeos e esse avatar quando eu não tô em vídeo, tá, porque... Porque eu não gosto de avatar repetitivo, sabe, eu gosto de ficar sempre mudando o estilo do avatar, daí tipo, ah, tô fazendo vídeo agora, vou usar o normal, não tô fazendo vídeo agora, vou usar esse, tá, mas o meu avatar oficial mesmo vai ser aquele lá, tá, o normal, só que eu vou usar esse daqui quando eu tô jogando, até fiz aqui, ó, no Discord, o que vocês preferem, vamos ver, eita, deve tá lá em cima, aqui muita pessoa votou no terceiro e no quarto, é que é tipo, o terceiro assim, e o quarto é assim, entendeu, só muda, só muda o negócio, e uma pessoa votou no primeiro, no segundo, né, Eu gostei desse porque tem esse daqui, daí, né, só vou revelar o meu rosto, só que daí, não tem como apagar o chat, tá, vou fazer assim, ó, mais, tudo, tudo, e aproveitando esse vídeo aqui é só pra me falar salve pras pessoas aí que querem, é um vídeo assim, diferente, Hum, deixa eu ver aí pro ICO, Airflux, Gamebray, gente, eu não copio, tá, é, vídeos de outros youtubers, eu posso até, não, eu não copio, mas eu vejo o vídeo, só que, eu faço diferente, tipo, eventos, eu vejo vídeos de evento lá, daí eu faço pra vocês, E, ó, e, ó, o Igor, mas, não é, não é, não é, BR, tá, alguns é BR, alguns não, e aqui, ó, vamos só ver pro Igor Vlogs, Gamebray, Marcia, o Static 3, Família Craft, o Luca, o Luca, o Luca Verum, vamos ver aqui, vamos ver outros vídeos, eu vou, só vou mandar salve, tem o Alex BR, o tio Gosman, esse cara aqui, 10 mil amigos, Blox, são, hum, Bionic, Bionic, eu não sei, tem vídeos aí que eu nem vou saber os nomes, tá, porque é nome, né, montante de nome, vamos ver aqui, Oi, gostei do vídeo, o Neres, o Noob, aí, que, né, tô aí, ó, um pão, o queijo, também, tô rico, o Tutu, o Gamer, Marcia, o Ante sozinho, vamos ver, 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 o black são concorri black o tem um montante para sair as pessoas tem spa está com não sei era um pai joão café é o igor gamer ap 16 tem tem vez que eu não falo o nome porque eu não sei tá então não sei falar melhor é não falar que falar errado o igor bloc está o gamer giovane felipe igor e gustavo gamer tem um montão de pessoas esse que quase ninguém viu que é de 2 bilhões só algumas pessoas viu é tipo uma animação só uma recortação recortação a marceli não e não vê não vê não vê não vê e fala para o saldo o medsono eu não consigo jogar o lipe gamer a hora tem dois lipe né tem o lipe tem o lipe então e aqui em r thomas tio gosmo ele só foi isso falando que é só me manda salve mesmo e qual eu vou estar vocês preferem aí esse daqui ou o antigo eu tenho essa outra conta aqui ó que eu passei cinco robux aí então ó tipo se minha conta ser hackeada eu vou ter essa conta aqui tá e essa conta aqui não vai ter robux tá mas eu vou tá jogando assim com ela conseguindo alguns eventos assim e o evento show e eu ó eu fiz receber essa conta foi ontem ontem ó vocês viram aqui que eu tô com esses desses negócio aqui eu sou administratora o hank né que eu sou oitmin que é eu então daí tem aqui ó e eu consegui ó se vocês vê aqui eu tô até com a mochila tô até com a mochila aqui ó virar meu personagem aqui ó e eu tô com a mochila aqui daí ó vocês podem ver ó tem até os emblemas uma conta nova tá e aí e aí e aí e aí e aí esse vídeo aí só foi falar do avatar que eu tenho uma nova conta agora que eu falei e mandar salve assim é mais um vídeo de salve aí porque muita pessoa quer salve aí Só que quando o canal estiver chegando Nossa, vai ser tão difícil Um coraçãozinho Eu vou dar Nos comentários E respondendo Depende Depende Mas gente, foi isso Falou e fui Então deixa o like, se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Até final do ano Então bora lá E fui